Música Telespectador amigo, estamos de volta com o segundo bloco do programa Palavra Aberta na produção de Márcio Gleu e Débora Rocha, TV Assembleia 16.1 em alta definição HD, sinal aberto, sinal fechado, duas opções, Sky 316.1 e Net Canal 7. A qualquer momento na rede mundial de computadores, endereço eletrônico, TV Assembleia.org reprise logo mais às 10 horas da noite. Como anunciamos na abertura do programa, vamos falar sobre a expectativa para o início dos trabalhos legislativos na Câmara Municipal de Terezinha e também sobre as reclamações do trânsito na região do Grande Diceu. O nosso entrevistado, segundo vice-presidente da Câmara e também primeiro vice-presidente do MDB, vereador, professor Zanito do MDB. Boa tarde, vereador. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Terezinha. Boa tarde, Piauí. Começamos pela região do Diceu. As mudanças não agradaram, né? É, veja bem, a falta de um diálogo mais aprofundado, o fato da prefeitura não ter parado para ouvir a comunidade, causa algumas insatisfações. Todos nós sabemos que em Terezinha está em andamento a implantação do sistema de integração. E o que é o sistema de integração? É um sistema onde existem as linhas alimentadoras que pegam os usuários nos mais longínquos bairros e conduzem até o terminal mais próximo, o terminal daquela região. Entretanto, para a implantação desse sistema é necessário várias modificações. Por exemplo, o corredor exclusivo, né? O corredor exclusivo, embora seja uma necessidade, mas a sua implantação veio também junto, por exemplo, lá na região do Diceu, com o isolamento de todos os retornos da avenida principal. E isso tudo sem um debate com a comunidade. Hoje, a gente observa a avenida principal do Diceu sem nenhum retorno. Nós observamos também que os cadeirantes ficaram sem nenhuma travessia. Você vê a categoria dos empresários, pequenos e grandes empresários do grande Diceu, indignados porque não foram consultados em nada. Hoje, um veículo para que o cidadão compre um medicamento, digamos um sorrisal numa farmácia, imediatamente já tem a multa. E se ele tiver sorte, porque tem dia que esse trânsito está recolhendo mesmo os veículos. Se ele vai para a lateral, todas as casas têm as suas garagens. Consequentemente, ele não tem onde estacionar. E isso está levando à morte do nosso comércio do grande Diceu. O ciclista também, ele não foi lembrado nesse processo. De forma que carecia um debate mais aprofundado. Nós entramos nesse debate desde o início. Provocando a S-Trans através de reuniões. Participando de audiência pública lá no grande Diceu. E agora mesmo, houve a implantação de uma mudança. Depois de todo esse sistema estar sendo implantado, houve a implantação de uma mudança graças a essas reivindicações. Qual foi essa mudança? Veja bem. Nós temos o Hospital do Grande Diceu. Pois bem, a rua que dá acesso ao Hospital do Grande Diceu, também o seu retorno foi isolado. Nós fomos para cima, fizemos reuniões, fomos com alguns vereadores a S-Trans, participamos de reuniões com as lideranças. E graças a Deus fomos atendidos. Hoje já foi aberto aquele retorno. Embora que com um sinal, um semáforo, mas tem como a ambulância sair do hospital e acessar a avenida principal. De forma que é necessário, que a gente vem sempre debatendo, dizendo, repetidas vezes aqui nas comunidades e na Câmara, que haja um debate. O sistema de integração, ele é necessário sim, mas é preciso um debate. Por exemplo, hoje, hoje sai um ônibus da linha alimentadora lá do Deus Quer. Quando ele chega nos dias feriados e sábado e domingo, em fase experimental, quando ele chega no terminal ou da Fundação Bradesco ou da Livramento, não tem o ônibus que vai conduzir com o mesmo preço o passageiro até o seu destino final. Às vezes não tem ônibus, às vezes tem lotado. Então, às vezes, se você for procurar hoje, uma grande parcela da população está reprovando, enquanto que a integração é necessária, até mesmo porque não tem um sistema que dê conta de colocar um ônibus em cada bairro, porque cada vez mais a cidade cresce. Mas é necessário um debate, é necessário mais cuidado, é o que a gente vem dizendo, justamente para que a população não fique prejudicada. Outro exemplo, a comunidade do Dirceu recentemente dormiu com um terminal lá na Curva São Paulo, quando acordou, estava lá no Novo Milênio, sem que fosse consultada a comunidade. Foi preciso uma mobilização junto a esse trânsito, uma reclamação da nossa parte, alguns vereadores, a comunidade, que está muito atenta à comunidade do Grande Dirceu, para que fosse revista aquela mudança, sem consultar a comunidade. Então, a gente aqui não está contra o sistema de integração, pelo contrário. Entendemos que é necessário, sobretudo, porque Teresina se torna cada dia mais uma metrópole, etc, etc. Agora, a gente não concorda com essa falta de diálogo, a gente não concorda se isolar, se esquecer que existe cadeirante, que existe ciclista, não debater com os comerciantes. Hoje, uma casa comercial na Avenida Principal do Dirceu, se valia 300 mil, um exemplo aqui, você não acha 100 mil, justamente por essa desvalorização. Então, é necessário o debate, vamos implantar mudanças, mas vamos discutir com a comunidade. Esse que é o nosso raciocínio. É possível ainda fazer uma audiência pública, buscar esse diálogo, ou já é algo que é fato consumado, não dá mais para mudar? Muito bem. Na última audiência que fizemos, lá na AME, posteriormente uma reunião, lá na audiência pública foi proposta pelo vereador Enzo Samuel, do PCdoB, nós observamos um integrante do Ministério Público e outro da OAB, perguntando exatamente isso. Até que ponto ainda pode ser revisto? Quer dizer, não houve o diálogo. Quer dizer, tem alguns pontos que sim. Por exemplo, a abertura da rua que dá acesso ao hospital, foi feita uma abertura no retorno. Estamos agora lutando para mais uma abertura da rua que dá acesso ao oitavo batalhão. Isso também é uma reivindicação da comunidade. Estamos reivindicando para as travessias dos cadeirantes. Isso ainda é possível se debater. Isso é possível. Com relação aos comerciantes, é preciso que isso encontre uma forma. É preciso que a gente sente com os comerciantes. E uma audiência pública, com certeza, já veremos de propor. Porque na Joaquim Nelson, aquela avenida que passa ali em frente ao Teatro João Paulo II, está ocorrendo a mesma coisa. Todos os retornos estão sendo isolados. Isola-se a região do Boa Esperança da região do Parque Intararé, também sem consultar a comunidade. Esquece-se dos cadeirantes, esquece-se dos ciclistas e não se conversa com os comerciantes. Disso é que não somos favoráveis. Independente aqui de o professor Zenito dizer que a oposição à administração, ao prefeito Firmino Filho, de maneira nenhuma, não é assim. Quando queriam tirar os leitos de UTI lá do nosso Cianca, nós, que ainda estávamos na base do prefeito, nos posicionamos contra de imediato. Nós temos que ter o nosso posicionamento. Então, que fique bem claro que nós estamos aqui externando a voz da maioria da comunidade do Grande do Rio Seu. daqueles que realmente se sentem prejudicados, no caso, os cadeirantes, os ciclistas, os comerciantes, e pedindo aqui que exista um debate. Um debate para ver o que ainda é possível a gente fazer para melhorar para os cidadãos. A expectativa para o início do ano legislativo de 2018, o senhor que foi eleito pela primeira vez em 2000, não é? Exatamente. A expectativa é continuar interligando o pensamento das comunidades à administração pública. Ontem mesmo, antes de ontem, aliás, eu tive a felicidade de ver promulgado um projeto de lei da nossa autoria, que é o Tere Music, Terezina Música. É um projeto que busca incentivar a nossa cultura, sobretudo, dando oportunidade para os artistas entre 10 e 18 anos, que ainda não têm os seus trabalhos lançados dentro do nosso meio, ainda não têm lançado nenhum tipo de trabalho, e que a gente possa estar dando uma força para eles. A prefeitura possa estar, através da Fundação Monsenhor Chaves, vereadores já se propuseram colocar emendas para que a gente possa estar dando essa oportunidade para esses jovens. E por que promulgado? Infelizmente, depois que esse projeto foi aprovado, passaram-se mais de 30 dias, e não sei por que o prefeito nem sancionou e nem vetou. Então, a lei orgânica diz que, ocorrendo como ocorreu, o presidente da casa, no caso, o vereador Jeová, tem as prerrogativas da lei para promulgar. E, automaticamente, é uma lei. Nós entendemos que agora, juntamente com os artistas que estavam lá na Câmara, uma grande parcela deles, vamos à prefeitura pedir que acolha com bons olhos esse projeto e que possa estar executando ele. Muito obrigado, então, vereador professor Zenito, do MDB, pela participação. Obrigado, eu que agradeço. O programa Palavra Aberta de hoje na produção de Márcio Gleu e Débora Rocha fica por aqui, TV Assembleia 16.1, Sky 316, Net Canal 7, Rede Mundial de Computadores, TV Assembleia.org. Eu aguardo você nessa câmera aqui, meu diretor. Eu aguardo você amanhã, duas e meia da tarde e a reprise logo mais às 10 horas da noite.